eu vou ser bem sincero com vocês jogar esse novo God of War tá uma merda tá uma porra isso daqui é nem que o jogo é ruim, mal feito de qualquer maneira, de forma alguma o jogo é bom, é um jogo bom só que não é mais God of War não é o que eu quero mais eu comprei God of War vou matar tudo tudo que aparecesse na frente nada, nada ia sobrar monstros, gigantes não interessa o que aparecesse, eu ia matar passarinho, aparece um passarinho mata o passarinho também, galozinho do lado mata o galo, ratinho no canto olha só, é só o NPC, o ratinho aqui de decorar, mata nada sobrar, nada, nada, nada é God of War, é assim você vai se desestressar não vai sobrar nada no seu caminho é God of War quando eu comprei este God of War 4 aí já foi aquela ó, molice, né porque agora tem um menino pau no cu este menino, é seu filho cuide dele puta que pariu vamos cuidar da criança então só que agora a porra da criança cresceu e se tornou uma das coisas que eu mais detesto nesse mundo que é o adolescente agora você tem que tomar conta do adolescente puta que pariu e os caras falam assim você acalma você acalma mais 72 horas só aguarde mais 72 horas que você vai adorar esse jogo não, eu tô velho eu não tenho mais 72 horas cada tarde que eu sento ali pra jogar videogame é um livro que eu deixo de ler tá é uma guitarra uma peça de de violão que eu deixo de estudar e a única coisa que eu sei é que ontem eu passei a tarde inteira com um adolescente pau no cu certo paquerando a amiga nórdica da diversidade enquanto passava por aventuras olha aventuras aqui um pequeno crocodilo Mátio Atreus você é o Loki e paquerando paquerando olha só arranjei uma flor pra você a bicha é pau no cu porque é amiga nórdica da diversidade vegana e feminista você matou esta flor para me dar é isso que aconteceu me desculpa tu não é um semideus desgraçado não é um deus tu não vai ser o Loki hein eu arranquei esta porra desta flor pra te dar sua piranha do cacete nós estamos aqui há um tempão cavalgando nesta merda de búfalo peludo que você tem entre as aventuras matando toda a fauna e flora que aparece pela frente eu arranquei esta puta desta flor pra lhe dar sua piranha de merda então gula era o que ele devia ter falado não aí você não gostou da flor não meu irmão meu irmão aí eu só sei que ele sobe com esta cunha na puta que pariu em cima do morro eu vou lhe dar um presente eu quero um presente você a God of War você é chino o novo God of War é um adolescente pau no cu certo você tem que entender isso pra jogar este novo God of War o que é um presente aí ela vem com um saco de bola de gude não é brincadeira o saco de bola de gude sim aqui nessas bolas de gude tem as almas do gigante o que você está falando eu sou a vagabunda não aqui tem as bolas de gude os gigantes se esconderam do ordem e vieram pra essas bolas de gude repete pra mim é o seguinte tios gigante eu sou a a vegana pau no cu dos gigantes e eles se esconderam nessas bolas de gude que eu estou dando pra você não você está tirando vai tomar no seu cu sua vagabunda não agora pega você não gostou e a bicha fica toda pau no cu agora eu vou embora também calma venha cá meu amor vamos para mais aventuras aí saem correndo para mais aventuras essa aqui é minha vovó vovó a vovó é fala da puta a vovó ela mata animais como se você não tivesse matado todos os putos dos animais que tivessem cruzado a sua a sua frente até aquele momento ela matou uma cobra matou uma cobra mas como assim matou a cobra o que nós vamos fazer pega a bola de gude pegou a bola de gude pega a alma a cobra virou viveu a véia ficou puta vamos descer o cacete nessa véia só que você não desce o cacete na véia você desce o cacete no caldeirão que a véia tem na mão ela é você estrela no caldeirão sua vagabunda você não presta você devia ter morrido como sua mãe seu pai a véia está querendo os meus sentimentos calma meu amor calma meu amor vamos para mais aventuras aí ela pega uma raposa mágica das orelhona e sai correndo e você se torna um lobo vai correndo junto com ela alegremente pelos campos olha só meu amor os vagalumes vagalumes cara que jogo merda a esposa chegou e falou assim e aí gostou passou a tarde jogando videogame o jogo está bom está ótimo está ótimo não mas você pode entender você precisa entender que este novo God of War pode não ser o que você esperava mas tem momentos muito tocantes entre pai e filho vai se fuder vai tomar no seu vai se fuder cara para assistir momentos tocantes entre pais e filhos eu vou assistir eu vou assistir a procura da felicidade com Will Smith filme maravilhoso eu vou assistir o óleo de Lourenço eu não vou jogar merda do God of War que era para você sair matando tudo tudo é não você vai ver momentos emocionantes entre pai e filho vai se fuder cara isso é God of War caralho isso é God of War eu passei a tarde arrancando uma flor para a menina falar que eu sou um merda sabe que é uma flor você é um merda ah não desculpa ter te dado uma flor depois ter assassinado toda a flor vai se fuder cara vai se fuder sabe aí chega lá eu já sabia né já começa o jogo com o pai afagando o saco a primeira cena do jogo é o pai afagando o saco saco aí o filho chega com o viado nas costas põe o viado no chão você dá um palito de churrasco para ele aí sai aí o menino começa a afagar as bolas de gulho eu falei meu irmão essa merda não vai prestar não vai prestar aí você é atacado por uma bicha que ficou puta porque no jogo passado você matou o filho dela a bicha está puta derruba a arma está que nem o Ricardo Salles vocês viram o gameplay que eu fiz aí ontem eu estava jogando aí essa bicha aparece também doida né travestida numa valquíria ela vem pro cacete aí você pá desce a machadada desce a putaria eu vou lhe matar Kratos a putaria toda vai lá da sua piranha aí de repente o menino se transforma no urso aí o Kratos não não matou ela ela era do bem ela era do bem aí eu vou dar eu não te bato mais cara vai se fuder cara que história de merda que história de merda começa assim não faz sentido a primeira coisa que aconteceu foi o chegando lá o Tó que agora é um gordo balofo né chega lá a Codinho e fala o seguinte olha só vocês estão na maior putaria aqui mas como na putaria na maior putaria vocês estão matando tudo matando a fauna na flora vocês mataram dois filhos nossos vocês mataram a porra toda ou vocês mataram tudo que tinha pelo caminho né mataram sobrinho sei lá enteado mataram todo mundo nós só queremos paz não não queremos paz só que queremos paz porque o God of War agora não quer mais guerra então o que se decide filho da puta velho broxa desgraçado se decide o que você quer aí a primeira cena não mas você precisa ver a cena a cena do Thor com o Kratos porque tem um mijonir você jura que na mitologia nórdica os caras tiveram a sacada de colocar um mijonir é mesmo porra mas que golpe de gênio hein que golpe fantástico aliás é uma cópia é uma cópia da luta que ele teve com o Baldur no primeiro ou seja mais do mesmo só que a Pau no Cusice ela superou todos os limites porque agora tem um moleque adolescente de merda e tem o amigo esquilo da alegria não 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 estou brincando não tem um amigo esquilo da alegria eu vou mostrar aqui pra vocês só um instantinho olha aqui quando eu vi essa cena eu não acreditei não é o amigo esquilo da alegria isso aqui é Disney agora é aqui ó pausa porra de Mac tá aí olha só cheirando o saco do Kratos o amigo divertido olha só cheira a bunda também a cabeça olha cheirando o cu pra ver se fede o amigo esquilo da alegria amigo esquilo da alegria vai se fuder eu não sou eu não recebo edição de colecionador do God of War eu não sou pago pela Sony pra falar bem de jogo nada eu sou só um puto que gastei quase 300 reais nessa merda de jogo não sei se foi até mais do que isso né e eu perco a tarde e eu não estou me divertindo eu não estou me divertindo esse é o problema e se você jogar dublado em português você vai se fuder mais ainda você vai se fuder mais ainda porque os caras trocaram o mimi que é a bosta da cabeça a cabeça companheira assim como cada filme da Disney você tem o companheiro então a Mulan tem o dragãozinho você tem o Pinóquio tem o grilo falante Kratos tem a cabeça companheira os caras trocaram aquele sotaque que ele teria irlandês por um sotaque de hippie bicho ô cara fora as vozes todo o respeito para os dobradores brasileiros mas assim essa é a voz do Kratos em inglês beleza fala os amacbook de merda aí tá aqui deixa eu achar a voz aqui do dublador árabe do negócio olha aí vai macbook de bosta isso aqui isso aqui é o dublador árabe aí tem o nosso dublador aqui todo o respeito a você meu irmão sabe eu sou Ricardo Juarez e sou o dublador do Kratos no Brasil do Brasil hoje teremos o bom de guerra na sessão da tarde venido vem aqui venido por que que você está pegando essa tora venido você gosta de ficar acariciando as bolas de cu de menino vou usar pra casa agora é um momento mas porque temos uma promoção de colchões por apenas 79,90 vai se fuder sabe é uma merda cara é uma merda certo sério faz uma coisa só faz uma coisa joga o God of War 3 e compara com isso que você está vendo agora certo se você gosta de pais adolescentes esquinos falantes dois anões pau no cu do caralho que se fosse no jogo antigo você pegava esse anão você vai fazer pra mim anão maldito simplesmente enfiando a cabeça do anão na pedra como assim faz arma pra mim anão maldito toma a sua arma agora vou arrancar sua outra perna porque não ficou bem feita não os anões são na maior intolerância com você meu irmão cadê seu pau no cu trouxe aí as coisas trouxe o dinheiro e você o God of War ô tá aqui o dinheiro faça pra mim não não é suficiente não vou fazer armadura porra nenhuma e a porra dos anão aparece em tudo quanto é canto isso já é uma merda me diz como é que um jogo desses lá em 2018 acho que era 2018 pode ter ganhado do Red Dead Redemption como eu tô nem aí cara pra guerra de console o Xbox é mais merda ainda do que o Playstation o Xbox é mais merda do que o Playstation não tem lançamento nenhum é uma bosta só serve o Forza Horizon até desse o videogame lá pra colocar no simulador não tem jogo não tem nada cara essa nova geração é a geração mais bosta dos consoles desde a história do começo do videogame desde o Atari é a geração mais bosta não é à toa que a galera está procurando jogos retrô pra poder jogar eu vou atrás de Pimbo meu irmão que são bolas de aço que você fica batendo ali porque não dá esse jogo não dá e não é questão de querer colocar diversidade coloca a diversidade que for mas o jogo tem que ser da hora o jogo tem que ser louco pra mim então estou falando do meu gosto do meu gosto você pega por exemplo Last of Us e tem lá quiser colocar a lacração coloca a lacração mas o jogo é da hora o jogo é animal sabe é obra-prima agora esse God of War cara sabe aí tem um monte de abobado eu chorei vendo o God of War vai se fuder como é que você chora vendo uma merda dessa vai se fuder cara chorei vendo o novo God of War eu não acredito que tem um missione tem um missione é um missione é realmente não é verdade é muita criatividade colocar na mitologia nórdica o Thor e o missione é caralho caralho sabe eu acho que os caras gostaram tanto do God of War todos os que tiveram eu peguei todos até o do PS Vita abaixei eles também acho que é Ghost of Sparta tem outro joguei as porra todas e é do caralho mesmo os ruins são bons sabe os piorzinhos da franquia são bons é God of War você mata até os prequitos você mata as baratas não tem o que sobra na sua frente isso aqui não é mais God of War cara não é mais God of War é isso sabe mas vai se fuder vai se fuder enfim já falei demais tá bom o pessoal me pediu aí o que você está achando do jogo cheguei até um acho que um terço do jogo eu cheguei cheguei até a hora que ele se torna um urso lá e o crato chega não 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 é do bem é do bem chegou até nesse momento cara podia ter uns gigantes uns bagulho um terço do jogo eu tenho que esperar mais 70 minutos vai ficar da hora fala pra mim vai ficar legal o bagulho hein como é que vai ser ou tem mais esse moleque adolescente pau no cu hein se eu tiver que jogar mais uma vez com essa porra desse moleque eu abandonei esse jogo tá é isso aí tá e nós estamos também a Black Friday acabou mas as promoções não acabaram participe aí dos grupos prestatini está no comentário fixado e na descrição desse vídeo peço perdão cara eu vou vou sair aqui tentar aproveitar esse sábado de maneira diferente não dá pra jogar mais essa merda eu desculpe tchau tchau meu irmão levei uma bronca fodida agora tava passando ali pelo corredor e minha esposa me pegou que é isso você eu vi uns gritos você gritando xingando a mulher quem acha a mulher que você tá xingando é aquele personagem do jogo ali ou você tá ficando é doido ou você joga videogame meu irmão é pra se estressar não é pra ficar doido não você xingando aqui que nem um doido pela casa falando dos adolescentes você tem sobrinha do adolescente você não tem vergonha de falar um negócio desse não pô pô perdão meu amor pô vai se desculpar aí eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês peço perdão peço perdão por xingar a menina peço perdão ao dublador perdoe meu irmão muito bom o trabalho excelente peço perdão aos passarinhos aos esquilos ao a quem gostou do jogo você você não tem que ouvir o que eu estou falando o jogo é bom eu que sou muito eu sou assim perdão peço perdão aos adolescentes vocês são demais tá vocês são gente boa mesmo estão passando por essa fase complicadíssima na vida eu entendo completamente e me perdoe se se falar alguma coisa pra ferir seu sentimento é isso tá bom tá bom tá é isso tchau 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 tchau